Fala aí, Howard. Oi. E aí, Howard, tenha um bom pensar. E aí, Larry, virou judeu de novo? Bem-vindo de volta. Eu fiz uma aposta arriscada... ...e vai render uma grana. Eu quero com o Celtics cobrindo. Quero o Celtics do meio tempo e quero apostar no Garnet. Pontos e rebotes. Tá sabendo de alguma coisa? Eu sei lá, eu só sei. Essa é a aposta mais idiota que eu já ouvi na vida. Eu discordo. Eu discordo, Gary. O que eu que fiz? Você tá usando a minha grana por toda a cidade fazendo aposta. Eu tô pensando melhor agora. Você tá falando sério? É tarde demais. Howard, onde é que tá a grana agora? Você tá com a minha grana? Howard. Howard. O que você acha? Eu terminei. Não significou nada. Nada mesmo. Por favor. Me dá outra chance. Você gosta de vencer, né? Não é nem um pouco diferente do meu caso. Poder pro judeu negro. Esse é o meu jeito. Acha que eu sou idiota, Howard? Você e toda a sua família? Soube que você reformou sua piscina. Sabe como eu me sinto? Eu nunca reformei piscina nenhuma. Acha que a sua vida é mais importante do que a minha vida? Eu te falei o que ia acontecer se não se comportasse. Tá gostando do que tá acontecendo agora? Aquela é a minha família. Tira as crianças de casa. Tá se divertindo? Tô. Eu sou assim. É assim que eu venço. KD, é dia de jogo. Você devia se alongar. Esse maluco é técnico? Não, é só um judeu doido das ideias.